Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. MC Daniel e Mel Maia se emocionam muito com o culto realizado na sua casa após o acidente com o barco. Vamos acompanhar o vídeo? Quem puder, quem puder, colhe uma pressão aí pra dar um abraço, pra você dar uma palavra profeta pra essa pessoa. Ganhamos mais uma mãezona? Vamos dar um abraço, uma mãezona. Mais uma mãezona, hein? Você é louco. Abençoado, festival de chororô, mais chuva de merda. Meu pai! Mano, não tenho Twitter, não tenho TikTok, família. Só tenho Instagram. Entendeu? Então qualquer parada que tem, esse Twitter, aí o que esse fake fez, meu, ele fica falando bagulho de sexo, bagulho de Lula, de Bolsonaro. E aí eu postei. As caras emocionadas na tese de raipa, repostam o bagulho, entrando pra chicar. Mas não sou eu, entendeu? Então vou deixar o print do Twitter aqui, que vocês brotam lá pra não derrubar essa conta rapidinho de enunciar, tá bom? Não tenho Twitter, nem Facebook, nem TikTok, só tenho Instagram. É nóis. Compartilha muito essa mensagem aí pros outros nachos aqui e eu tô champando. Fiquei doidão e tô pulando embalerado, igual os outros aí. Aí família, os bravos que eu estou aí, ó, fizeram o churrasco para mil graus, depois do culto. Vamos, 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 vamos. Isso aqui é um abacaxi feito com unpa, na churrasqueira com máscaras, limão e sal. Vamos, vamos. Isso aqui é um abacaxi feito com unpa, na churrasqueira com máscaras, limão e sal. Muito bom. Nossa, papai. Gostou, amor? Muito forte. Gostou de cozinhar. Ele me dá o que deu vocês. Já sai com o tagline, nossa. Eu tô vendo muito bom. Muito, muito, muito bom. Mota, foto. Mota 10. Não tô vendo não, mas só de olhar no boiado. Nossa, que é de Deus. Bom dia, gente. Olha quem tá aqui. Nay. Que eu fico falando pra vocês nos stories, a Nay é de verdade. Pode parecer que não. Nossa, que é muito incrível. A Nay é maravilhosa, sempre consegue tudo pra gente. Ela é de verdade e ainda é a mó linda. Olha só. Tá incrível. Bom dia, gente. Vou voltar pro Rio. Gente, eu não fiz mais stories nenhum ontem, mas foi muito bom o dia. Foi tão bom que o resto do dia, né? Foi tão bom que eu nem peguei o telefone e gravei stories, nada. Teve culto ontem também lá na casa do Fafá de Bolsos. Foi muito bom. Tô com uma linchada até agora, porque eu chorei horrores. Body flowers também. Nossa, foi muito bom, gente. Muito bom. E aí, agora eu tô voltando pro Rio. Vou passar em casa, pegar minhas coisas e vou direto gravar. Que hoje eu gravo muito, gente. Gravo hoje, quinta... Hoje é quarta, né? Quinta, sexta e sábado. Muitas cenas. O... E aí, pessoal? Tenho que muito agradecer, porque foi um livramento que eles tiveram. Vocês concordam? Deixa aí nos comentários. E se quiser acompanhar tudo sobre o casal, se inscreva aqui no canal e já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.